Entre Cascais e a Vila Histórica de Sintra, o Beloura Pestana Golf Resort terá o máximo partido dos 60 hectares que serviram de inspiração ao arquiteto Rocky Rockmore para criar 18 buracos considerados de jogo agradável, mas com alguns desafios. A vista para a Serra de Sintra serve como pano de fundo para um percurso com pouca ondelação que oferece uma volta de lazer ideal para jogar entre amigos. A paisagem sugere descontração, rodeada de árvores de várias espécies, entre várias dezenas de eucaliptos, carvalhos, magnólias e palmeiras. O repto aos jogadores mais destemidos é lançado logo no buraco 7, um par 4, de grau de dificuldade 1. Um grande lago atravessa o fairway, o que o torna estreito e difícil de ultrapassar. Para chegar ao green, há que ter atenção aos bancas que o protegem, do lado direito e esquerdo. O obstáculo-água prolonga-se ao buraco seguinte, o 8, que em dias de muito vento dificulta a chegada ao green e pode tornar-se um verdadeiro quebra-cabeças. Este campo está integrado no resort do Pestana Sintra e é conhecido pela sua academia qualificada e pela qualidade das infraestruturas de lazer. Pestana Sintra e é conhecida.